Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Lucas Bigaton do jogo Master Lemon, que tá muito bacana aqui no stand do Zenix, da Tectoy. Lucas, explica um pouco pra gente a importância da homenagem ao seu amigo no game e um pouco sobre as mecânicas, como é que você conta um pouco dessa história do Master Lemon? Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Quero contar um pouco pra vocês então sobre o Master Lemon, sobre a importância de toda essa narrativa que a gente trouxe. Nós somos um estúdio que a gente é muito guiado pelas histórias que a gente conta. Então, ter todo esse storytelling carregado, importante e sincero, ele expressa muito de quem a gente é. Então assim, a nossa dedicação ela é 120% focada em trazer uma coisa muito linda pra vocês nesse sentido. Mas não só de storytelling, de arte, de conceito, de game design, de tudo que acompanha o jogo. E o Master Lemon, ele é baseado numa história real, que conecta a amizade do nosso idealizador, o Júlio, que é o CEO do nosso estúdio, com a do André Lima, que era o melhor amigo dele, que ele era poliglota. Ele aprendeu 12 línguas, todas elas foram... ele aprendeu por conta própria. Você foi uma pessoa que falava que aprender línguas te leva... te dá liberdade, porque as línguas te libertam e te permitem quebrar barreiras que... Diferenças, né? Quebrar todas essas barreiras linguísticas que fazem você conseguir alcançar lugares onde você não conseguiria, se você não falasse o mesmo idioma, de uma certa cultura. Então, o jogo fala muito sobre isso. O jogo fala muito sobre se você sonha com algo, você consegue alcançá-lo. Então, tudo isso a gente traz no jogo, conectando com essa história do Limão, que, como eu disse, ele era amigo do Júlio e ele faleceu no nosso dedo de carro quando ele estava comemorando a realização do sonho dele, que era de aprender a falar islandês e se mudar para a Islândia. Então, o Júlio um dia acordou e falou, cara, preciso manter esse legado vivo, preciso contar essa história e vai ser através de um jogo. Nunca tínhamos feito um jogo antes, né? Pepita é uma empresa... É o primeiro jogo de você. É o nosso primeiro jogo, é uma empresa que ela veio do audiovisual, veio do cinema. Então, estamos agora contando histórias através desse jogo, que está muito lindo. Estamos planejados para ser lançados em novembro. O nosso target é novembro, fim do ano. Publicados pela Tectoy, né? E o jogo fala sobre isso, sobre o poliglotismo, mas não só sobre isso. A gente costuma resumir, falar que é um jogo sobre línguas, mas ele é muito maior. É um jogo sobre diversidade, sobre liberdade, sobre autoaprendizagem. E tudo que compõe essa história está muito bonita. E como foi um pouco o suporte da Tectoy e do Zenix para o jogo de vocês? Estão gostando de rodar ele num computador brasileiro? Assim, a nossa relação com o Zenix, ela encaixou como uma... O Zenix, não, desculpa. O pessoal da Tectoy, ela encaixou como uma luva, porque a gente conhece eles desde o ano passado, desde a big do ano passado. E é muito legal saber que é um console... É um console não, perdão, um portátil. Que é um portátil que está vindo 100% nacional. E a gente coloca muito DNA brasileiro dentro do jogo. Então, para a gente fazer parte dessa história junto com a Tectoy, é muito incrível. Eles também estão sendo a nossa frente de publishing. Então, além de estar presente no console deles, a gente também participa com eles como uma parceria de publicação do nosso jogo. E, nossa, assim, foi a hora da primeira vista com o pessoal aqui da Tectoy. Eu conheço pessoalmente agora eles, na verdade, há uma semana. Mas, assim, parece que a gente já é amigo há anos aqui, porque as coisas estão super fluindo. Nossa relação é de super transparência. A gente está se amarrando aqui em fazer parte do que eles estão fazendo. É uma troca muito sincera, porque a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez, que é o nosso jogo. E eles também... Eles são uma empresa muito antiga já conhecida no Brasil, mas que estão entrando em algumas novas áreas pela primeira vez também. Então, a gente está aprendendo muitas coisas juntos. Está sendo muito legal toda essa troca de energia. É isso, então. O grande Lucas está presente aqui com a gente. Pessoal, a gente vai continuar cobrindo aqui o Xenix, a Tectoy e todos os principais jogos. Joguem Master Lemon, joguei. O jogo está com uma narrativa incrível. Obrigado pelo trabalho, Lucas. Obrigado a todo mundo aí que está desenvolvendo com o Xenix, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.